Francisco, bom dia. Muito bem, pode chegar, senta aí. Muito prazer ter vindo ao programa. Não tô aqui pra julgar ninguém, mas se você veio aqui porque você quer ouvir a tua mulher falar, né? Então, conversa aí com o teu ex-marido, Cristina. Então, Francisco, eu vim aqui em Rede Nacional hoje porque você não me atende. Eu mando mensagem, eu ligo. Às vezes que você responde é com grosseria. E essa pra mim foi, assim, a última possibilidade que eu tenho de achar que você possa me perdoar. Desde que você me mandou embora de casa, Francisco, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais me concentrar nas coisas. Você está fazendo muita falta pra mim. Eu sei que eu errei. Errei, assumo o meu erro. Só que, esse período que eu fiquei com essa pessoa, a gente não estava junto. Não vou falar pra você que não foi traição. Mas a gente não estava junto. E então, assim, humildemente hoje eu venho aqui falar, Francisco, são 15 anos, não são 15 dias. Se você conseguir, do fundo do seu coração, não da boca pra fora, me perdoa. Eu te amo, Francisco. Volta pra mim. Ah, é muito complicado, porque você me magoa bastante. E o que você fez é muito difícil. E foi muito difícil pra mim aceitar isso. Durante aquele que nós separamos, depois que o pessoal ficou sabendo, também na rua. Foi muito humilhante. Até pra minha saúde também, eu fiquei muito abalado. Até o meu filho ficou também chateado. Ele falou, poxa pai, será que eu fui o causador de tudo isso? Sabe? Então, foi muito complicado e muito difícil. E foram 15 anos que nós vivemos juntos, nunca tratei você mal, sempre te respeitei. Foram momentos maravilhosos. Também não tive que falar de você, quando moramos juntos, né? Você é uma pessoa preciosa, carinhosa, tudo, né? Mas, infelizmente, tem coisas na vida que a gente não... Quando mexe, mexe com o coração, mexe com a mente. E também mexe com a saúde. Eu sei, Francisco, mas assim, quem nunca errou na vida? Só que você está dando mais importância pro que as pessoas vão falar na vida, Do que pro que o seu coração sente? É muito difícil. Por mais que a gente possa se magoar. Mas, no meu caso, como foi uma coisa assim, que mexeu muito comigo. E até hoje, eu fico pensando. Mas também aquela coisa assim, como eu falei pra você. Podia ter tudo se resolvido na conversa. Como eu falei, você é uma pessoa boa. Não tem o que falar de você. Pessoa da hora, legal, atenciosa, tudo. Tentei os nossos problemas, tudo assim. Mas, poxa, pra chegar a esse ponto de ter acontecido aquilo, muito complicado. E qual é a sua decisão? Você volta pra sua mulher ou não volta? O que você tem pra dizer pra ela? Poxa, João Kleber, é muito complicado. Mas, pra mim, eu tenho que pensar. E eu... Quer ouvir mesmo a verdade? O Ariadne, você não tem nada pra perguntar pra eles? Eu vim aqui pra isso. Nada, 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 nada? É que eu ia perguntar pra ela, né? Que ela falou que se relacionou com ele, com o patrão, durante um mês, né? Que estaram separados. E aí, você continuou saindo com ele após esse um mês, quando você voltou pra ele? Não, não. Foi só esse período mesmo. Eu acho que foi, assim, como eu falei, uma fraqueza misturada com raiva. Mas, foi só esse período. Então, qual é a sua decisão, ô Francisco? Mas, antes de tudo, João, como eu vou saber que só foi uma vez, né? Você não teria me traído bem antes. Você vê coisa muito absurda, sabe? Mas, estavam separados, né, João? Pelo que ela falou, estavam separados, né? Mas, só foi um mesinho só. Poxa, já dava tempo de fazer tudo de errado. Eu mesmo fiquei tranquilo, não me envolvi, sabe? Fiquei com meus amigos bebendo, tudo isso. Mas, pô, há um mês... Mas, como eu falei, Francisco, foi uma fraqueza. Foi, no momento de raiva, eu achando que você só dava razão pro seu filho. Você acabou me deixando de lado. Tanto que, quando eu saí de casa, você não foi me procurar. Você não quis conversar. Você só veio conversar comigo quando ele foi embora. Porque eu sabia que o menino já tava pra ir embora. Falei, deixa ele ir embora primeiro, aí eu vou pra sua casa, converso direitinho. Porque você não ia conversar comigo com ele aí de casa. E você falou um monte de problema do menino, não era tudo aquilo que você falava. Eu conversei com ele várias vezes. Ele falou, não, mãe, ela tá fazendo tudo isso aí que ela quer que eu vá embora. Tudo bem, ele ia ficar só uma semana. Ficou um mês, acho que ficou dois meses, eu acho. Mas, ele ia embora. Não tinha esse absurdo de você se estressar tanto com ele. E ainda o ponto da gente se separar. E após um meizinho, nem sei se você já se relacionava com ele antes. Nunca. E já se envolver com essa pessoa. Ô, 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 Francisco. Então, eu imagino, não deve ser fácil pra ninguém. Mas a sua decisão, qual é? O que você tem pra dizer pra Cristina? Olha, Cristina. Nós não vamos voltar. Porque não tem como. Você não quer voltar pra ela? Não tem muito forte. Ainda mexe com, sabe, ô, João, com o emocional, sabe, essas coisas assim. Você já teve alguém nesse um ano? Já teve com alguém? Ô, João, eu tô sem ninguém, sabe, João. Eu quero dizer, eu tenho uma pessoa assim, mas nada sério assim também. Nada de, sabe, de compromisso com ninguém e tal. Sabe, João? Bom, então você não volta pra ela. Não volto, João. Não vou forçar. Não tô aqui pra forçar nada. Cada um tem a sua opinião, tem a sua decisão. Eu agradeço você ter vindo. Você vai pra ali porque eu tenho que revelar. Obrigado, viu?